Every time she goes, girl, I dream of Right back up in your motherfuckin' ass Guess who's back? Foda-se, eu sou o bio, rap, poesia e prosa começando diferente Foda-se, eu não entrosa, já cansei de levar ordem, escolacho de bobeira Quero que vocês se fodam, jogarei da minha maneira Farei tudo que eu quiser porque agora eu sou a lei Maluco, eu nasci livre e assim eu morrerei Que se foda o respawn, foda-se sua posição Foda-se a sua tática, foda-se o capitão Foda-se se eu comprei quando era pra fazer eco A porrada do jogo é meu, então eu jogo como quero Foda-se se eu campero, que se foda-se eu rujo Foda-se se eu desespero, foda-se depois é luxo Foda-se se eu te cego, foda-se se eu tô TK Foda-se se eu entrego a porrada a minha cá Foda-se se eu recarrego, foda-se se eu cavalo Foda-se se o dedo eu prego, foda-se se eu tome A Foda-se se tom TS, foda-se eu tiro CD Que se foda o all spec, foda-se quem vai escolher Foda-se a porra do Yak, foda-se o SXE Foda-se o round paca que eu joguei HE Foda-se o MD3, foda-se o Bic fudido Que se foda-se eu voei, foda-se se eu não clico Foda-se se joga bem, foda-se se é um lixo Foda-se o comandante, foda-se o barra asterisco Foda-se a porrada o beta, foda-se a porrada o bot Foda-se o ponto R, foda-se o quick shot Foda-se a porrada o mapa, foda-se a porrada o top Foda-se a porrada o timing, foda-se o headshot Foda-se se eu sou mirado, foda-se chego atirando Foda-se o Google AC4, foda-se G1 desse ano Foda-se tão camperando, foda-se a porrada a sombra Foda-se o fake defuse, foda-se o freg de bomba Foda-se se não tem braço, foda-se a bala tensa Foda-se a pipoqueira, foda-se a P90 Foda-se a porrada o live, foda-se o MD1 Foda-se minha gaia mata todos os peixes da B1 Foda-se se eu tô B2 e AC4 na banana Que se foda-se eu não dropo estando cheio da grana Foda-se se eu vou guardar, que se foda o radar Que se foda-se as conquistas, foda-se os seus ao ar Foda-se a porrada o time, foda-se a porrada o round Foda-se se vocês nunca me viram numa lan house Foda-se o banana rope que a tempos foi Estito, Bruno, no intox e no box Que se foda-se os gregos Foda-se a porrada o nife, que se foda o tapete Foda-se a prima Thaís, que se foda a tia Neide Que se foda o Bambac, que se foda o admin Foda-se se eu não te aceito na porrada minhas teams Que se foda a CPL, que se foda o Forbun Que se foda o Deathmagic, que se foda o seu clã Que se foda o Betty Games, BBR, CD Vírus com core e fanatic que vão todos se foder Foda-se os campeonatos, foda-se a porrada o lag Que se foda os turnados, foda-se os BPL Escravei na base de Alpe, meu objetivo é freg Que se foda a C4, que se foda o PS Que se foda se na look a gente toma dos TRs Que se foda a vitória, que se foda o CF Foda-se a porra do choque, foda-se a porra do Lerp Foda-se se defusando o ADM, Deus Lep Que se foda se eu bio sem a porra de um smack Foda-se pode dar banho, que se foda esse server Foda-se a Logitech, a SteelSeries e a Razer Foda-se o teu x7-15 e seu Deathader Foda-se a atualização, que se foda o citado Que se foda o janelão, que se foda o varado Foda-se a porra do Rode, foda-se se eu dei a cara Foda-se a porra do jogo Foda-se todos os lugares, foda-se o campanário A varanda e o escuro Foda-se a porra do rádio Rio, amarelo e duplo Foda-se a bala cagada, que se foda o Dick Hate Foda-se a voz de criança Foda-se se a mina é fake Foda-se não perde base Foda-se pesco frechinha Foda-se a marotagem, que se foda o coxinha Foda-se se você pula no scroll ou no espaço Foda-se se você toca no mouse ou no teclado Foda-se a porra da cor e o tamanho da Samira Foda-se a sua sensibilidade Foda-se a bala perdida Foda-se a porra da rota Foda-se a porra do ping Foda-se eu tô negativo na porra desse teu feed Que se foda esse rap Que se foda o minhas rimas Que se foda os comentários otários Pedem joinha Foda-se a porra do food Foda-se a porra do Zay Foda-se os filhas da puta Que não clicam em gostei Foda-se a porra do Zay Foda-se a porra do Zay Foda-se a porra do Zay E aí